Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um mais vlog no canal E continuamos aqui, gente, com a saga do Chá Revelação Só que hoje não é o vestido, minha mãe É o sapato Só que assim, eu não sei se o sapato vai dar mais trabalho do que for o vestido Então hoje eu vou atrás disso Eu tô aqui no shopping já E hoje veio só as mulheres, a pepe, gente A Prita aqui com medo Oi, gente E ela vai me ajudar, ela vai ser minha jurada, tá? Ela vai me ajudar a escolher A minha outra jurada tá no toalete ali Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que é a Java E esse bebezinho veio com a gente Tá dormindo, gente Bora vir ver com a gente E antes que vocês perguntem Cadê as outras crianças? Ficou em casa com os pais, entendeu? Porque pras mulheres poderem dar uma volta É que ele, eu sabia que ele ia dormir Então, eu não sei se vai dormir Vamos lá, trabalhando E assim, gente Então eu vou aproveitar Que eu tô com esse tempinho aqui no shopping Eu vou atrás Quem sabe eu acho o sapato Quem sabe dê certo O vestido já tá 80% encaminhado e certo Não vou falar sem ainda não Porque vai que eu acho o aqui, né? Eu não sei o pessoal mais confuso do que antes Gente Ou foi a complicada Eu ainda não consegui escolher 100% Minha jurada 2 Sabe o que tá falando? Eu arrumei mais um vestido Mas ele é 90% Pelo amor de Deus Olha o lindo vestido Daqui a pouco elas vão me bater Vai me escolher logo se me diz Então vamos passar no sapato Agora eu quero saber se vai dar trabalho Pra achar o sapato Então bora lá Que eu vou gravar tudinho pra vocês Gente, olha o tamanho dessa loja Mas não é possível que eu não vou achar, né, gente? Olha isso Cara, eu já peguei uma aqui pra provar Que eu sou dessas Eu já peguei É esse daqui, ó Eu me apaixonei O vestido é branco, né? Olha que lindo que tá essa cor Olha que diferente Diz a minhas juradas Que eu tenho que usar assim Na beca, na moda Minhas juradas, tá, gente? E olha, tá barata Eu amei essa cor Porque como eu tava toda de branquinho Eu acho que um destaque no pé Ia ficar legal Não sei Vou continuar dando a procurada Achei um outro modelo também Que eu me apaixonei Que é esse aqui Só que eu tô achando que vai ficar muito alto Vai ficar muito alto com ele Mas ele ficou lindo, gente, ó De amarrar Olha só o detalhe dele Acho que ia ficar maravilhoso, hein? Não sei, hein, gente? Deixa eu ver se tem 37 Sim, tem Vou provar esse também Já peguei dois pra provar Gente, eu me apaixonei por esse aqui também, ó Que é bem baixinho Uma coisa que eu não quero ser de alto, sabe? Mas eu vou provar pra ver como que vai ficar no corpo, né? A prateleira tá caindo aqui da loja Mas eu já peguei três pra provar, minha gente Três Vou provar Lógico que eu vou provar esses três E depois eu vou ver se eu procuro mais A Pri tá ali também Já achou? Achei dois Achou dois? E olha só Eu ia falar isso agora A dona Japão, antes dela chegar aqui Ela já passou pelo shopping Ela comprou Quantos havaianos comprou? Três Três par de havaiana Mas é linda, gente Aquelas havaianas que tá na Perfeita Tá em alta, olha só, que linda É Lá onde eu moro, todo mundo vai fazer de havaiana E olha Todo Todo Eu vou provar esses três, então A Pri já pegou dois ali pra provar Vamos provar antes tudo, então? Vamos Gente, a sandália mais votada foi essa Ó, eu gostei bastante Vou mostrar pra vocês no espelho Ignorei o vestido, tá, gente? Não vai ser esse vestido Não vai ser esse vestido Mas olha só o pé Mas como o vestido vai ficar lindo É assim, né, gente? Elas já viram o vestido, né? O vestido vai ficar perfeito Elas estão imaginando o vestido com essa sandália Até eu tô pegando uma Olha que linda, gente Olha que gracinha De ladinho, ó Olha que linda Acho que eu vou levar essa Então, puxar ver a da Pri Vou esperar mais uma Olha, vira de ladinho Olha só Ai, gente, vai Olha, vamos arrasar Será? Eu vou provar outro pra vocês verem no canal Ela não achei tão alta Ela, eu em cima dela Eu não achei tão alta Polinha Gente, olha esse outro O lilásinho Eu também gostei bastante Mas que nem a Japa tava falando E a Pri Pra ocasião do chá O beijinho Ia tá mais bonito lá Tá vendo, ó Olha ele no espelho Ó Não sei se por causa da cor Também ficou meio feminino, né, gente? Não sei O que vocês acham? Eu quase tenho de salto Olha É, eu vou Eu acho que eu vou levar esse, gente Acho que eu vou levar esse Achei ele bem mais bonito mesmo Essas cordinhas tá na moda, né? As minhas juradas Dizem que as cordinhas Tá em tendência É Escolhinho Foi mais bonito Então, olha O terceiro Não vou nem provar O terceiro é parecido Vou provar o terceiro Vou provar o terceiro Vou provar Gente, a terceira opção Era essa, ó A sandália é bonita Mas eu acho ainda Que a primeira Tava vencedora, né? De frente Eu achei ela bonita De lado Eu já não gostei É isso, né, minha gente? É a primeira mesmo, né? Pra mim é a primeira Então eu já escolhi Você vai levar o teu? Eu vou Você vai levar o teu? Vou Então bora Qual que você escolheu? A primeira mesmo? Ah, eu gostei mais Ela vai levar essa A Japa vai levar essa Como que você vai usar a sandália? Tem vestido? Eu vou pegar um vestido Vai pegar um tido que comem No caso da verdade Certamente que sim E aí, então, eu vou levar essa, gente, ó Não, essa não Cadê a outra? Cadê a minha, gente? Achei Aqui, ó Essa, gente, ó Vai ser essa aqui mesmo Então, eu gostei bastante Por ela ser trabalhada Por conta da cordinha também Então bora, bora Gente, olha esse prato Agora é a hora do almoço E as gravidinhas pararam pra comer, né? Porque merecemos, né? E esses anos eu tô falando por dois Não podemos ficar muito tempo sem comer, né, Fih? E a Japa foi no banheiro de novo A Japa hoje Ela tava daquele jeito, né? Ó, eu vou comer só salada e frango grelhado Porque eu tô com enjoo E não ia conseguir comer arroz Não quero macarrão Sabe que eu disse, não quer nada? Então eu vou comer uma coisinha saudável Eu pedi um suco natural também Aqui, um suco de maracujá A Japa vai comer um espaguete Vai comer frango milanesa, salada A Pri pegou espaguete e salada só também Todo mundo com suco natural Todo mundo saudável hoje Gente, esse bebê Da hora que eu comecei a ouvir Esse bebê ainda tá dormindo Né? Meu Deus, hein? Tá bem, né? Mas, tipo, gente Ai, mas Não sei porquê Mas toda vez o bebê acorda Na hora que a mãe tá comendo Não pode comer Não pode comer Não vai comer, vamos comer Boa tarde, família linda Gente, continuando esse vídeo aqui pra vocês Hoje já é sábado O chá revelação é amanhã Vocês não tem noção Como que está o meu coração Como que está a minha ansiedade E eu continuo na correria Estou no mercado, minha gente Estou no mercado No meio da correria Tanta coisa pra fazer Só que antes de falar O que eu vim fazer no mercado Eu quero mostrar pra vocês A minha unha Que eu não mostrei nesse vídeo ainda Hoje, sábado de manhã Eu consegui fazer a minha unha, gente Fiz a minha unha Com o tema de chá revelação Olha isso, gente Olha isso aqui Sério Eu fiquei apaixonada Tema de chá revelação Eu mostrei direito Então eu fiz lá no Instagram Mas caso tem gente aqui Que não assiste o Instagram Olha que coisa linda Mas mudando de assunto Eu estou no mercado Eu vim comprar as coisas Pra poder fazer na festa O Reginaldo mais uma vez Ficou em casa com as crianças Pra poder agilizar Eu não fiz nem lista, gente Eu vim com tudo aqui, ó Não sei se ela correria que tá Mas vai dar tudo certo Já revelação amanhã E aqui no mercado A gente comprou Coisas pro buffet de salada Compramos carne Pra fazer o despedro Linguiça Frango Temperos Muita coisa Pão de alho Eu vou mostrar pra vocês O tamanho que já tá esse carrinho Tudo que vocês viram no carrinho Vai ser coisas que vai servir na festa Olha o tamanho desse carrinho Peraí que eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhes Mas dá um oizinho aqui Meus amigos Que vêm me ajudar Gente, eles estão me ajudando Tanto a ver Quantidade Por pessoa Sabe? Pra mim ter esse balanceamento Como também eles vão me ajudar a fazer Vão ajudar a gente a fazer A assar Vão estar lá com a gente na festa Então aqui Temos frango Naquela cestinha de baixo E aqui temos carne moída Olha o tanto de carne moída Por quê? A gente vai fazer espetinho de cafto Então a gente vai usar Bastante carne moída Temos salada O que mais temos aqui? Abacaxi Tudo que vai em salada de maionese Tudo que vai em vinagrete Pacotão de linguiça Tem um pacote de linguiça gigante Muito pão de alho Quanto pão de alho a gente comprou? As quatro Oito pacotes de pão de alho Tem muita coisa, gente Tem maionese Tem... Nossa, tem de tudo Tem que ter manga A gente vai fazer uma salada De rúcula com manga Que a gente vai fazer Um buffet de salada, né? Um buffet de salada bem bonito Vamos deixar lá na mesa Então vai ter rúcula, alface Alface americana Ai, gente, ó Carvão, farofa E umas coisitas mais Que tá aqui embaixo E o que eu queria mostrar pra vocês Que vai ter também É esses canudinhos aqui, ó Olha só que legal Dentro desses canudos A gente vai colocar Salada de maionese E vai terminar a parte de cima Com batata palha E vai deixar lá pros convidados Também, gente É mais uma opção De coisas para o nosso buffet Da nossa mesa Que vai ficar muito linda E, gente, ó Peguei três pacotes, ó Tá vendo? São três pacotes Pra dar bastante canudinho Ai, tem muita coisa pra comer, gente Tem muita coisa pra comer Fora as carnes ainda, né? Fora as carnes Então, gente Eu acho que aqui deu A gente só vai pegar Umas coisas que a gente esqueceu E a gente vai pra casa Começar a botar a mão na massa E começamos os preparativos aqui, minha gente A cozinha tá cheia de comida Tá cheia de coisa Então, só pra resumir pra vocês A gente vai fazer hoje Salada de maionese, ó Aqui tem ingrediente pra tudo, gente Ó É, não vou assim falar tudo O que que vai Só que a gente comprou De tudo pra fazer essa salada Ó Aqui já tem o Salsinha Tudo picadinho já Aqui temos frango E vamos fazer esse peitinho de frango E aqui temos a carne, gente Olha que carne linda Eu compro a nossa carne, né? Alcatra Alcatra E fora a capta Pão de alho Um monte de coisa que vai ter Essa aqui é a batata Pra gente poder fazer A salada de maionese E aqui hoje Vamos ter uma janta especial Como é o teu nome? Galinhada Galinhada, gente Ó, tá saindo, hein? Tá saindo A Liz que vai fazer pra gente hoje Pra todo mundo provar a galinhada E é isso aí Família, estou aqui agora O meu quarto Fica ali me ajudando Ela está aí atrás Dá pra me ver aqui, gente Gente, foi a primeira vez Vou abrir aqui agora A caixa das lembrancinhas Desse chave Que por pouco Dá errado chegar Quase não deu tempo de chegar Mas chegou, minha gente E eu vou abrir agora Foi a primeira vez Que eu não tinha visto ainda E agora tá a noite A gente precisa montar Essas lembrancinhas, né? A filha me ajuda aqui Ai, mas a neném da mamãe Arrasa, né, gente? Muito Meu Deus Que coisa mais linda Gente, todas essas lembrancinhas É da loja, né, nem da mamãe Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Mais certinho Mas você que não conhece Eu vou deixar na descrição do vídeo E todos os contatos dela Porque ela faz todos os personalizados Pra festa Chave, relação Casamento Mesmo versário O que for Ela faz E é top, gente Isso aqui é alto? Acho que sim Que lindo, gente Olha, tudo no rosa É azul Chega mais perto aqui Olha Bola Chiclete Que coisa mais linda, gente Eu vou posicionar Tudo aqui na cama Direitinho E eu mostro pra vocês Todas as opções que veio Meio caixinha também Oh, meu Deus Hoje eu não volto Vou mostrar pra vocês Gente, olha essa cama Que coisa mais linda Aqui, ó Só pra vocês entenderem São plaquinhas Pros convidados Tirar foto Pra gente poder tirar foto Que legal, ó Eu acho que é menino Eu acho que é menina Essa vai pro Facebook Essa vai pro Instagram Tá vendo? Olha que legal Tem várias frases E isso aqui pequenininho É pros convidados Colocar na roupa Então Quem achar Que é menino Coloca esse E quem achar Que é menina Coloca esse Entendeu? Muito top E aí aqui temos também Álcool Realmente é álcool, tá? Aí tem aqui com manha Olha que capricho E temos aqui Rafael Olha que lindo E aqui temos as balinhas Eu acho que essas balinhas Que tá personalizada Eu vou colocar dentro Dessas caixinhas aqui Pra mim me deu a ideia Porque elas Ficam visíveis, né? Vai dar pra ver Que são balinhas personalizadas Vê essas caixinhas Olha que lindo Ó E aí vem também Essas caixinhas Que é aquelas mais comum Tipo assim Que eu quero dizer De papel, né? Mas olha que coisa Mais linda, gente Olha os detalhes Da loja naninha Da mamãe Olha o capricho Aí tem o azul E o rosa é assim Lindo, né, gente? Temos também Essas cegonhas Que eu achei muito fofa Também aqui No azulzinho bebê E também O rosinha bebê Olha Muito lindo, né? E falei tudo, né? Aí eu comprei Esse espirulito aqui Pra colocar na lembrancinha Bala sortida E aí vai ter mais Essas balinhas aqui Gente, eu não peguei muito Porque não vai ter muita criança Só vai ter adulto Não tem tanta criança assim E é mais só pra fazer Um peso nas lembrancinhas Pra ficar bonito na mesa Pra encher as lembrancinhas E é isso, gente Agora nós vamos encher Daqui a pouco vai estar tudo pronto Todas as lembrancinhas Já foram enchidas E amarradas Quando o quarto Tá cheio de mulher As coisas vão mais rápido, né, gente? É, tudo vai ficar melhor, gente Só tô Igual você Quer dizer que ela não ajudou Ela tá dormindo Mas aqui, ó, rapidinho A gente foi lá Já fez tudo Agora eu vou guardar Nessa caixa aqui Onde tá as plaquinhas E as lembrancinhas Vai estar prontas pra amanhã Eu quero uma lembrancinha Nessa aqui, ó Que já tem o nome do Rafa Dois Rafa Se for menino Ou se for menina Eu quero uma dessa aqui, ó Ainda bota no quarto do Rafa Do meu Rafa Fechou, então E, gente, sério Ficou muito linda Sobrou um monte de pirulito Agora eu vou lá embaixo Distribuir pras crianças Primeiro eu vou falar Quem comeu o brócolis Que eu tava cozinhando Vai comer o pirulito, entendeu? Tá fazendo brócolis lá Pode ir pegar Pode pegar Um pra cada grão Pra cada grão Você tá joelada Tem certeza? Não vai me dar ter sol? Não Eu tô grata Vai que você tá, né? Vai que, né? Vai que tá Se não é ter ter sol Vai que Então, dá pra ir pra vocês Finalizando esse vídeo aqui Agora pra vocês Já está super tarde da noite Ainda tem muita coisa pra fazer Não vou conseguir ficar gravando tudo, gente Porque esse vídeo precisa ser editado Pra poder ser postado pra vocês, tá bom? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Já é o dia da revelação Então, gente É a última chance Vai lá no meu Instagram E comenta Se é menino ou se é menina Pra deixar esse comentário registrado Pra depois você saber Se você acertou Se você errou Então corre lá no Instagram agora Tá passando aqui Também tem o link na descrição do vídeo E sigam bastante, gente A loja Neném da Mamãe Também tá passando aqui, tá bom? Um super beijo pra cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí